Olá, estamos aqui agora na nossa aula de língua portuguesa, né? Iremos começar na página 22, tá? Nós temos um textinho aí no exercício 8 que diz o seguinte Cinco palavras do texto a seguir deveriam estar no plural, mas foram escritas no singular Você consegue encontrar e circular essas palavras? O que aconteceu aí? Eram para cinco palavrinhas serem escritas no plural, mas foram escritas no singular Então elas estão dando um sentido errado, tá? Na fala Vocês vão perceber, porque as outras estão no plural Então dá um erro aí de concordância da língua portuguesa Então a gente precisa encontrar essas cinco palavrinhas, tá bom? Deixa só eu colocar aqui o meu... Então vamos lá Como que se chama essa historinha? Sétima viagem, a caçada infeliz Vamos lá então Simba voltava de ser endívio quando seu navio foi atacado por piratas Os homens roubaram tudo que ele tinha e ainda o venderam como escravo Que sofrimento! Aqui nós temos uma palavra, os homens Era para ser os homens, não homem, é os, então é mais de um, então teria que ser os homens, tá? Simba foi levado para uma floresta Um rico comerciante entregou-lhe um arco e ordenou que ele fosse caçar alguns elefante Então caçar alguns elefantes, teria que ser, porque era mais de um, né gente? Então aqui a gente também circula elefante Simba não estava nada feliz e tinha pena de fazer aquilo com animal tão poderosos Então ele tinha pena de fazer aquilo com animais tão poderosos Então teria que ser animais aqui, né? Foi então que um elefante veio correndo em sua direção Simba ficou paralisado esperando ser pisoteado Mas, para sua surpresa, o elefante o colocou nas costas e saiu com ele em disparada Em sua inteligência, o animal sabia que os comerciantes só queriam suas presas Então levou Simba até um cemitério de elefantes Aqui nós temos mais uma, ó Sabia que os comerciantes Teria que ser, porque o os está no plural, né? Então teria que ser os comerciantes, né? Então aqui também faltou um S aí, tá? Simba voltou com tantas presas que o comerciante concedeu a liberdade Mas tudo que Simba queria era voltar para Bagdá, sua casa E assim o fez, tá gente? E aqui nós temos mais uma palavra, ó Simba voltou com tantas presas Então seria o quê? Com tantas presas, né? Presas são os dentes dos elefantes, tá? Com tantas presas, aqui teria que ser um S também a palavrinha no plural Porque ele voltou com muitas presas, né? Não foi uma só, tá bom? Então essas são as cinco palavrinhas que deveriam estar no plural aí nesse texto, tá? Na página 23 nós temos uma brincadeira, né? Batata quente dos plurais Aqui está explicando como vocês podem brincar Essa brincadeira deve ser brincada no mínimo com três pessoas, tá gente? Para vocês brincarem com ela, precisa pelo menos de três pessoas Mas se não tiver três pessoas na casa de vocês Dá para vocês fazerem de forma diferente Ao invés de fazer batata quente Pode pedir para a mamãe escrever algumas palavrinhas no singular E vocês vão tirando e ver se vocês conseguem falar o plural das palavras, tá? É interessante que vocês façam Para ver se vocês estão sabendo aí Bastante plural de palavras, tá bom? Aqui nós temos o Você Sabia? Sabia que os sete mares não são bem sete? Na época em que as histórias de Simbá foram escritas Por volta do século X Era comum no Oriente Médio dividir os mares em Pacífico Norte e Pacífico Sul Atlântico Norte e Atlântico Sul Índico, Ártico e Antártico Porém, mar e oceano, gente, não são a mesma coisa, tá? Mar é uma porção de água em uma área fechada E o oceano já é uma área aberta, tá? Então, o que se chamava mar era, na verdade, oceano Há na Terra cinco oceanos apenas e 61 mares, tá, gente? Então, existem mais mares, bem mais mares do que oceanos, tá? E aqui, na página 24, o que é para vocês falarem? É para vocês colocarem o nome dos mares aqui no oceano, tá? Eu vou trocar o meu livro, que já está escrito, para vocês copiarem, certo? Aqui eu coloquei já o livro meu mesmo, do professor, para vocês poderem copiar Não tem problema que ocupe o espaço aqui maior para a escrita, tá, gente? O importante é que sejam nas mesmas direções para escrever Aqui em cima nós temos o oceano Ártico, tá? Tem que escrever todos esses nomes com letras maiúsculas Porque são os nomes dos mares, tá bom? Do lado esquerdo e lado direito, nós temos o oceano Pacífico Tem que colocar dos dois lados, tá? Aqui nós temos o oceano Atlântico O oceano Índico E o oceano Antártico, tá? Então são esses os oceanos que existem, tá bom? O que vocês têm que fazer? Depois de escrever, pintar as áreas aí, né? Tudo aqui que é relacionado ao mar Pinta de azul clarinho, tá? Para não apagar a escrita Peça para um adulto corrigir a escrita de vocês Para ver se escreveram certinho E confiram aqui no livro, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho Sobre essa diferença entre mar e oceano, tá bom, gente? E aí hoje a gente encerra aí na página 24 E aí